E aí, seus noias lindos da minha vida, tchucu-tchucu, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, gente, o vídeo de hoje, vocês já estavam perguntando muito pra mim, já vieram muitas pessoas me perguntando no meu Insta, se você ainda não me segue no Insta, é esse daqui, arroba Gabriela Piton, e muitos de vocês já estão curiosos pra saber se eu já decidi qual que é o nome da nossa princesinha, se você tá chegando agora e não tá entendendo porra nenhuma, prazer, Gabriela, 25 anos, que eu fiz aniversário, viu? E eu tô grávida, já é de 18 semanas, se eu não me engano, eu sou muito péssima com números, 18 semanas que é 4 meses e pouco, e estou esperando uma menininha, ainda não tinha revelado o nome pra vocês, né, qual seria, e hoje eu vim aqui pra contar, compartilhar com vocês qual que vai ser o nome da nossa princesinha, é, por trás desse nome que eu escolhi, né, porque se fosse menino o Rafael que ia escolher o nome, e se fosse menina aí eu queria escolher, por trás desse nome tem uma história muito, tipo, que mexe muito comigo, e eu até peço desculpa a vocês, se caso eu começar aqui a me emocionar, tá ligado, começar a chorar um pouco, é porque realmente essa história mexe comigo, e significa muito pra mim, e como vocês, eu considero vocês como minha segunda família, eu quero explicar tudo, eu gosto de explicar tudo detalhadamente pra vocês, beleza? Então vamos lá, pra quem me acompanha no Insta, sabe que eu até acabei postando que... em 2017, dia 4 de novembro, eu... porra, eu perdi uma pessoa muito importante da minha vida, perdi ela pro câncer, é... eu não vou conseguir falar... gente, eu não vou conseguir falar sem chorar, tá? Então, desculpa, e vamos assim mesmo. Dia 4 de novembro de 2017, eu perdi a minha madrinha, ela acabou falecendo por conta de um câncer, que eu pensei que iria ser nada e que ela iria sair dessa, enfim... e eu queria muito, eu e ela a gente sempre, tipo, foi muito apegada, é a minha eterna perua, que era assim que a gente se chamava, eu não queria estar chorando, eu queria estar contando pra vocês, tipo, sem me emocionar, mas eu não consigo, porque mexe muito comigo, ainda, na real, parece que não caiu a minha ficha sobre esse acontecimento. Enfim, a gente, tipo, sempre era muito, muito ligadas e... ela era porra louca, tipo, mano, pensa numa pessoa que era, tipo, igualzinha a mim, era essa a minha madrinha. E... como... desde quando eu perdi ela, e eu descobri que eu tava grávida, eu já sentia uma falta, tipo, muito grande e ainda mais por saber que ela não... ai, borrei toda a minha maquiagem... ainda mais por saber que ela não estaria acompanhando aqui, tipo, de perto comigo, essa nova fase da minha vida. E... então, tipo, pela nossa ligação, por tudo que aconteceu, e por eu, tipo, amar ela demais, é... eu resolvi fazer, tipo, eu resolvi fazer essa homenagem pra ela. E... o nome da minha filha vai ser... na verdade, tipo, a minha madrinha, ela se chamava Elaine. Elaine. Só que todo mundo chamava ela de Lani. E a minha avó, é... antes da minha madrinha nascer, queria colocar o nome da minha madrinha de Elaine Cristina. Porém, o meu vô não quis, não gostou, e ela não colocou. Só que todo mundo chamava ela de Lani. Então, eu achei um... um nome diferente, e eu coloquei o nome da minha filha de Lani Cristina. É... Lani com N e Y, porque a gente é nojenta. Então, esse é o nome da... da nossa princesinha. E, cara, aconteceu umas coisas, assim, tipo, muito... Sei lá, os negócios que eu fico me perguntando, me questionando, porque quando... Se vocês viram o outro vídeo, é... eu falando pra vocês como eu descobri que eu tava grávida, Chegou uma menina X e falou pra mim... Falou pra mim na balada que... que eu estava... que eu não sabia ainda, mas que eu tava grávida. Eu tinha até vídeo desse dia que eu tinha filmado no rolê e tava salvo na minha galeria, e eu não tinha percebido. Aí eu fui ver a data desse vídeo, era dia 4, tá ligado? A minha madrinha, ela faleceu dia 4, a menina veio falar pra mim que eu... que eu tava grávida, só que eu ainda não sabia. Era dia 4 e... o meu parto... é... tá pra nas... é... ela tá prevista, né, minha filha, pra nascer no final de outubro ou até dia 11 de novembro. Resumindo, é capaz até que ela nasça... Resumindo, é até capaz que ela nasça, tipo, no dia 4, tá ligado? De novembro ainda, que foi a data... que foi a data e o mês que minha madrinha faleceu. Então, sei lá, gente, é um negócio muito louco, é... são muitas coincidências que... que acabou se juntando, e eu não... eu... eu não tenho... Não tenho dúvidas nenhuma de que isso... isso tudo seja um dedinho dela, tá ligado? Que ela tá lá de cima e tá... tá vendo tudo isso, tá me acompanhando e falou... Ah, filha, eu fui, mas... eu vou te dar... te dar um presentinho aí. Então, é isso, gente, esse é o nome da nossa princesa, quem está pra chegar aí vai ser a Lani, a Laninha, minha peruinha. E é isso aí, tô ainda meia boba, tô agora com azia, tá me dando azia. Eu não tô tendo outros, tipo, nem outros sintomas, assim, sabe? Tipo, não tô ficando enjoada, não tô... mano, só tá me dando azia. E falam que quando dá azia é porque a criança vai ser cabeluda. Isso eu não tinha dúvidas, porque eu e o Rafael, a gente é muito peludo. Muito peludo. Pensa em duas pessoas, tipo, enfim, vai nascer uma bola de pelos, não vai nascer uma criança. Mas então é isso aí, gente, é... está compartilhado com vocês, eu espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo e tenham entendido o que eu queria falar aqui, que eu nem sei. Quando eu começo a ficar, tipo, muito emocionada, assim, às vezes me trava, e ainda mais agora que eu tô tendo... Pra quem não sabe, eu tenho a síndrome do pânico e eu não tava tomando meus remédios, tava tudo bem. Só que agora começou a me dar umas bugadas. Eu já marquei, inclusive, meu psiquiatra pra eu estar indo ver isso. Porque eu começo a travar, então me falta o raciocínio, sabe? Eu me perco. E eu não sei como que tá sendo esse vídeo. Eu não sei se eu falei coisa com coisa. Mas o que eu queria passar pra vocês era isso. Resumindo, o nome da minha filha é em homenagem à minha madrinha que faleceu. Porque o nome dela era Elaine. E eu coloquei o nome dela, minha filha, pelo apelido, que todo mundo chamava ela. De Lani Cristina. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto aqui depois pra contar mais coisinhas pra vocês. Só que, cara, eu juro que eu tô com muito medo. Porque, assim, falam que... Que quando você vai fazer o ultrassom... Você faz o ultrassom lá pra saber o sexo... Falam que quando é menina, os médicos podem errar, tá ligado? E achar que é menina mesmo. E mais pra frente, desenvolver o saquinho, a piroca. E ser um macho. Um macho alfa. Então, eu tô meio assim, sabe? Falaram, será que é mesmo? Ainda não comprei nada pra baby. Só algumas roupinhas que eu ganhei também. Depois eu venho aqui e mostro tudo bonitinho pra vocês. E é isso, gente. Vamos que... Ó, deixa eu mostrar minha barriga pra vocês. Cara, eu não engordei nada até agora. Antes de... O pessoal fala que antes de eu engravidar, eu tava mais gorda do que quando agora eu estou grávida. Eu tava com cinquenta... Se eu não me engano, eu tava com cinquenta e sete, cinquenta e oito quilos. Quando eu engravidei. Tipo, eu tô com cinquenta e nove. Mesma bosta. Se liga como que tá minha barriguinha pra vocês. Ai, beleza. Minha calcinha aqui. Ai, gente. Calma aí, mano. Calma aí. Ó, tá vendo? Então, aqui está a nossa princesinha. Até que não tá... Não tá grande ainda, né, gente? Mas... Tá indo. Então, é isso aí, meus amores. Tamo junto e... Beijo!